Olá pessoal, essa é a música Xalana de Tunique Tinoco. É um grande sucesso da década de 60 para 70. A Bahia Xalana, bem longe você vai. Riscando o remanso do rio Paraguai. A Xalana sem querer, tu aumenta a minha dor. Nestas águas tão serenas, vai levando o meu amor. A Xalana sem querer, tu aumenta a minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor. É assim ela se foi, nem de mim se despediu. A Xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu pensei que tem razão. Por ingrato eu feri o seu pobre coração. A Xalana sem querer, tu aumenta a minha dor. E se ela vai magoada, eu pensei que tem razão. A Xalana sem querer, tu aumenta a minha dor. E se ela vai magoada, eu pensei que tem razão. Lá vai a Xalana, bem longe se vai Riscando o remanso do rio Paraguai A Xalana sem querer, tu aumenta minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor A Xalana sem querer, tu aumenta minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor É assim ela se foi, nem de mim se despediu A Xalana vai sumindo lá na curva do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão Por ingrato eu feri o seu pobre coração A Xalana sem querer, tu aumenta minha dor 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 A Xalana sem querer, tu aumenta minha dor